Baiar Tonelli Baiar, você é a prova viva de que nós somos seres de infinitas possibilidades que não é possível ser original nessa vida se você não for você se você tiver o tempo todo querendo se encaixar em alguma dessas caixinhas de estereótipos que a sociedade tenta impor pra gente você, pra mim, é a quebra de tudo isso é a prova viva, histórica e cultural de que o artista é um agente transformador da sociedade através da quebra desses paradigmas e dessa vontade o tempo todo de resumir as pessoas em uma coisa só sendo que nós podemos ser milhões de possibilidades incríveis e você é isso você é existência, você é diversidade, você é pluralidade, você é amabilidade, você é profissionalismo você é mil possibilidades, muito mais de mil dentro de um ser humano só então, muito obrigado por você ser você e aí e aí Obrigado.